DJ Breno, WS Produções Palme e CDs, lembranças do passado Sou apaixonado, gamado, perdido pelo teu olhar Se é feitiço, sou enfeitiçado Vou se envolver, nem não sei que vou morrer Se é amor, vem me amar Seja o que for, eu quero amar Se é amor, vem me amar Seja o que for, eu quero amar Pai, teus corpinhos selados As pernas macias estão me provocando Meu coração é quem diz Não sou eu que digo que quer te amar Eu estou apaixonado, gamado, perdido pelo teu olhar Se é feitiço, sou enfeitiçado Vou se envolver, nem não sei que vou morrer Se é amor, vem me amar Seja o que for, eu quero amar Se é amor, vem me amar Seja o que for, eu quero amar DJ Breno, WS Produções Meu coração é quem diz Não sou eu que digo que quer te amar Eu estou apaixonado, gamado, perdido pelo teu olhar Se é feitiço, sou enfeitiçado Vou se envolver, nem não sei que vou morrer Se é amor, vem me amar Seja o que for, eu quero amar Se é amor, vem me amar Seja o que for, eu quero amar Se é amor